Penso que a minha avó era uma vedeta, não querendo parecer mal, porque sou neto dela estar a dizer isto, mas quando se enche 1200 lugares todas as noites durante dois anos e meio, é uma vedeta. A minha avó fez peças que não gostava, isto dito por ela mesmo, ela não gostava, ela fez a criada para todo o serviço, que foi um êxito retumbante, para o meu avô ganhar dinheiro para pagar dívidas. Isto sim são vedetas, eu acho que ela se completou, e pondo aqui um bocadinho de romantismo na história, eu acho que ela se completou depois de se estrear e fazer a carreira dela, e chegou ao seu auge quando conheceu realmente o meu avô. Toda a gente sabe e toda a gente viveu os grandes amores e os grandes ódios que eles tinham um com o outro. Nada de mais do que se não um casal normal, mas com as luzes da ribalta apontadas. Minha avó era atriz e o meu avô era um... queria a viva força entrar para o mundo do espetáculo. Mas aquilo que eu sei é que ele é que a conheceu a ela, e que ela ao princípio não lhe achou muita piada. Ela nasceu várias vezes. Aliás, ela nascia sempre que entrava num palco, sempre que lhe dava uma personagem nova. Ela pisar o palco, como este aqui, onde se estreou, no Politiema, eu acho que para ela era tão óbvio como respirar. O que é certo é que ela, quando entrava em palco, estava no... estava no seu mundo. A família da minha avó somos nós, éramos nós, sim. Mas sem dúvida nenhuma era o teatro. O teatro era a verdadeira família dela. E se ela fazia o que goste e era feliz a fazer aquilo que gostava, ótimo. Eu tento seguir à imagem dela as coisas que faço nos meus trabalhos. Portanto, compreendo perfeitamente e não aceito quando dizem que ela viveu para o teatro e deixou a família de parte. Não. A família estava lá e o teatro era a família dela. Minha avó é alguém com todos os defeitos identificados de quem as pessoas gostam. Ela, o orgulho que tinha de todo o seu trabalho e da sua família, do seu passado e do seu hipotético futuro, ela transcendia-se nestas tábuas. O pó do palco entranhava-se naquelas veias e era um ai Jesus. Só parava quando descia o pé. Música Música Música